Muito bem, Zé Eduardo, o documento da COAF foi enviado à CPI do dia 8 de janeiro para análise. Poit, há indícios fortes o suficiente que justificariam a quebra de sigilo bancário de Jair Bolsonaro? Lu, eu tomo decisões baseadas em dados e evidências. Então, o montante realmente é muito grande, 17,2 milhões de reais. Mas o montante de doações, o número de doações também é muito grande. 769 mil doações. Curiosamente, quando você divide 17,2 milhões por 769 mil doações, a gente chega no número 22. Então, na média, no ticket médio foram 22 reais por doação. Isso não é coincidência, mera coincidência, era o número do presidente, inclusive. Então, muita gente doou 22 reais. Alguns doaram 2, alguns doaram menos e outros, como o doutor Zé Eduardo bem falou, e eu não identifiquei, Zé, pelas informações que a gente tem até agora, doações muito grandes. Outros doaram 5 mil, até 20 mil reais em algumas delas. E aí a gente está falando, inclusive, de PJ. Então, Lu, eu, pelas evidências que temos, eu entendo que quando a pessoa é politicamente exposto, no popular o PEP, quando a pessoa é PEP, tem que ter mais atenção mesmo, tem que comprovar. Qualquer um de nós que já passamos pela política vai abrir conta no banco, tem que mandar extrato, um monte de coisa, eu mesmo, vou abrir conta num aplicativo ou nas fintechs de inovações que eu gosto, tenho que comprovar tudo e está tudo bem. Eu não tenho problema, quem não deve não teme. Então, no caso do presidente, também tem que ser tudo analisado. Mas eu não vejo indícios para quebra de sigilo. Pelo contrário, eu vejo indícios de que foi um baita do engajamento e, curiosamente, com um ticket médio de 22 reais por doação. Ticket médio é porque o Poit pegou o valor total e dividiu por 169 mil doações e aí ele chegou a um valor médio. Não significa que as pessoas doaram 22 reais, só estou esclarecendo aqui. Isso, é na média, né? É, para o nosso telespectador. E 20 mil reais, você considera pouco, Poit, para uma doação de vaquinha? Não, eu não considero um pouco, mas é só um argumento que o doutor Zé Eduardo até colocou e legítimo o doutor colocar disso, sobre o que aconteceu com a prisão do Lula, com doações de empreiteiras. As doações de empreiteiras e os dinheiros que rolaram lá atrás foram milhões, centenas de milhões de reais. E, para uma pessoa jurídica doar 20 mil reais, eu não considero que é algo suspeito, Lu. Muito bem. Zé Eduardo, há indícios fortes o suficiente que justifiquem a quebra de sigilo bancário de Jair Bolsonaro, lembrando que esse relatório foi enviado à CPI do dia 8 de janeiro? Nesse exato momento, com as informações que nós temos, não é possível dizer que há indício nem que não há. Há uma movimentação atípica e isso, em síntese, não é ilícito. Agora, vamos imaginar lá os 22 mil reais. Se uma pessoa que ganha 1.500 reais doou 22 mil, nós não temos problema. Ou seja, isso tem que ser confrontado. A pessoa tem que ter renda para isso. Inclusive, a própria legislação eleitoral coloca o patamar, aliás, ela proíbe, inclusive, doação de pessoas jurídicas, e coloca um patamar de renda para que as pessoas possam doar e não ultrapasse isso. Ora, se uma doação ultrapassou a possibilidade de renda razoável da pessoa, isto fornece, sim, indícios de que tem alguma coisa errada. E aí, nestes casos, eu posso ter uma quebra de sigilo para investigar, realmente. Porque senão seria muito confortável. Imagine o seguinte, não estou dizendo que é isso que aconteceu aqui, mas vamos conjecturar em hipótese. Eu tenho alguns milhões de propina para receber e eu pulverizo entre pessoas, algumas que vão me doar normalmente, mas outras que vão fazer aportes para repartir. Eu pego os funcionários de uma empresa, por exemplo, e falo, olha, doa 10 mil, doa 15 mil, doa 50 mil, doa 30 mil. Isso seria uma forma de lavagem de dinheiro ilícito. Então, é para isso que serve o COAF. Sempre que o COAF detecta uma situação atípica, eu tenho que botar uma lupa sobre isso para ver as causas. Na maior parte das vezes, não tem problema nenhum, por exemplo. Às vezes, a pessoa tem lá um movimento atípico e recebeu uma herança. Comprova-se a herança, está resolvindo o problema. Mas outras vezes, não. Muitas das irregularidades no Brasil decorrentes de corrupção, elas partiram de situações de diagnósticos, de situações atípicas. Portanto, neste caso, não dá para falar absolutamente nada, nem que sim, nem que não. O que existe é a necessidade de se passar um pente fino nessa situação, dando-se a presunção de inocência àqueles que doaram e àquele que recebeu. Mas tem que haver, sim, com a situação a partir da atipicidade verificada de investigação.